Olá, humanos! Sejam bem-vindos ao nosso programa Mundo G. Eu sou a Chihaz Glodivente e hoje mais uma entrevista legal aqui na Quarentena dos Famosos. Tá curioso pra saber quem é o nosso próximo convidado? Então fica aí, porque daqui a pouco a Chihaz Glodivente volta e agora tem recadinho pra vocês. A cinta modeladora atleta olímpico com tecnologia alemã ajuda na transformação do seu corpo. Perfeita pra trabalhar, malhar, caminhar, andar de bike, use uma hora por dia e sinta a diferença. Garanta já a sua! A Mundo GTV também está no Big Pay! Baixe agora o app e faça sua doação! Muito bem, recadinho dado pra vocês. E hoje, aqui na Quarentena dos Famosos, nós vamos falar um pouquinho sobre a Academia de Drags. E nós aqui do programa Mundo G separamos aí pra vocês algumas informações. A Academia de Drags é um reality show brasileiro desenvolvido pela produtora ASC Audiovisual e foi exibido pela internet via YouTube. Pra quem não sabe, ele foi idealizado por um grande cineasta e apresentado pelas drag queens brasileiras, a Silvete Montilla e a Alexa Twister. O show buscava encontrar a drag queen mais completa do Brasil. Você se lembra? Porque eu me lembro, hein? Assisti muito! O programa era inspirado em RuPaul Drag Race, reality de sucesso na TV americana. O reality show ele estreou no YouTube em outubro de 2014. O formato do programa também, humanos, faz referência a uma escola comum, mas no segmento de provas, no aperfeiçoamento de uma drag queen, mostrando o crescimento e os caminhos que uma pessoa pode escolher dentro dessa carreira. Hoje, a Chihaz Blas de Vente vai conversar com o nosso querido cineasta Alexandre Carvalho. Tudo bem? Tudo bom! Tudo ótimo! Bem-vindo, então, aqui à tela do programa Mundo G. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse reality que conquistou todos os brasileiros, todas as drags e quem nunca quis participar de um programa desse ao lado das beldades, né? Que é a Alexa Twister e a Silvete Montilla. O Academia de Drags foi um projeto, é um projeto muito bacana, que foi feito com muito carinho e muita vontade de que desse certo. De todos os envolvidos, da Silvete, da equipe, das drags que participaram. Me conta aqui um pouquinho, a gente tem uma curiosidade muito legal, a gente que fica aqui assistindo do lado de fora. Qual que era a sensação das drags quando elas eram eliminadas no programa? O que acontecia ali naqueles bastidores? Como é que era? Isso a gente percebeu logo no primeiro episódio, da primeira temporada, que não teve eliminação. Sim. Foi da Rita e da... Hidra, se eu não me engano? Sim, sim. Não, não, desculpa. Depois, se eu quiser, vocês... Isso a gente percebeu no primeiro episódio, do primeiro temporada, que não teve eliminação. Que foi o episódio que teve a Rita e a Laura e a Lu disputando a recuperação para ver quem saía. E no final, depois de toda a enrolação da Silvete, com suspense, ela avisa que ninguém vai ser eliminado. Sim, sim. Ali a gente percebeu o quanto era importante para as drags esse programa. Porque realmente elas estavam ali muito nervosas, quase chorando mesmo. Tudo aquilo que a gente vê na tela é de verdade. Elas ficam muito, muito, muito tensas com a eliminação. Fora a repercussão também que dá para essa drag, né? Principalmente se ela for anônima, quando participa de um reality desse aí, que é bem falado, não só por aqui em São Paulo, mas por todo o Brasil, dá uma euforia na carreira da drag, né? Ela fica conhecida e ela fica famosa também por todo mundo. É muito legal mesmo. Vamos falar aqui um pouquinho também, Alexandre, sobre a vencedora. Quando a vencedora ganha, ela participa lá, parece, da Blue Space também para se apresentar, não era uma coisa assim? Ela ganhava um show especial na primeira temporada. Foi na Blue Space e na segunda temporada na Campo. Eu me lembro. E assim, fazer show na Blue Space, para quem sabe, é o sonho de todas as drags queens, né? Eu acho que todo mundo quer passar naquele palco. Eu acho que é uma experiência, assim, emocionante, principalmente para a vencedora. Eu queria saber de você, por que foi a escolha desse formato, desse programa para você? É, na verdade, esse formato, concurso de drag queens, existe praticamente desde que existe drag queens. E a Silvete sempre apresentou muitos concursos de drags. O que a gente quis foi trazer para o audiovisual essa experiência que já existia nas boates, nas festas. E, ao mesmo tempo, a gente teve uma ideia de fazer essa escola como se fosse formato de escola, com aula, com nota, com boletim, para mostrar o desenvolvimento da drag, né? Eu acho que o mais importante, assim, do que quem ganha, quem perde, é ver o desenvolvimento da drag durante o programa e depois também, né? Porque, até hoje, as drags estão incríveis, né? As drags que saíram do programa estão incríveis. Estão sensacionais mesmo, estão lindas. Deixa eu te falar, todo mundo que assiste essas temporadas fica se perguntando por que na internet e não numa TV aberta? Nunca deram uma oportunidade, nunca conseguiram fazer uma parceria para esse reality passar em TV aberta? Essa é uma pergunta, até porque todo mundo fala, quando vai ter a terceira temporada, depois que teve a primeira, quando que vai ter a segunda. Desde o primeiro momento, nós estamos buscando uma parceria para fazer o programa, que seja numa TV aberta, fechada, streaming, qualquer formato que faça com que o programa cresça, né? Que o programa foi feito, basicamente, sem nenhum dinheiro, só com muita vontade e a nossa ideia é que um dia ele cresça, né? Pode ser até mesmo no YouTube, as marcas vendo o programa e querendo patrocinar, mas o que a gente quer é que o programa cresça e tenha novas temporadas. Então, Alexandre, vamos falar um pouquinho agora sobre essa polêmica aí que está acontecendo no mundo, que é o Covid-19. Todo mundo de quarentena, todo mundo de castigo. Eu sei que muitos artistas tiveram que parar aí a agenda. Você como cineasta, como diretor também, teve que dar uma paradinha aí nos seus afazeres devido a essa pandemia. E eu queria que você falasse um pouquinho aí o que você acha sobre isso, sobre essas pessoas, esses artistas que infelizmente agora estão tendo que dar uma parada. Fala um pouquinho pra gente. É, a pandemia é algo que a gente não pode prever ou lutar contra, né? A gente tem os meios de lutar que são os meios científicos, a ciência. Então, infelizmente, a gente tem os efeitos colaterais, que são as pessoas não podendo trabalhar, os lugares fechados, muitas drags que só tem, que trabalham só como drags. Que conseguem viver dessa arte. Não estão recebendo nada, né? E artistas em geral, os próprios donos de casas noturnas, o Victor da Blue Space, também está parado. E isso também é um... Espero que todos saiam bem depois que isso acabar, né? Vamos torcer que isso acabe logo, né? Que isso aí passe logo, porque realmente ficar em casa também não dá, né? A gente está vendo aí que tem muitas que estão fazendo lives, né? Esses dias mesmo eu estava vendo a Silvete Montilla fazendo lá uma live bacana. Ela até mandou um beijo pro pessoal aqui da Mundo G. Silvete, um super beijo. E eu sei que tem todo mundo aí fazendo alguma coisa pra não ficar parada. Mas realmente... Inclusive, também tem vários artistas, inclusive a Silvete, que estão fazendo campanhas... Pra arrecadação de dinheiro. Pra profissionais que realmente eles não têm o que... Se eles não estão fazendo show, não tem o que... Eles não têm nenhuma verba entrando. Também estão com dificuldade de conseguir a ajuda emergencial do governo. Então, é... Realmente é um momento muito preocupante, né? Torcer pra isso acabar logo. Isso mesmo. Que isso passe logo aí. E que todo mundo volte aí à tona a ser feliz. As boates lotadas, as drags fazendo seus shows. Que é muito legal e é muito importante. Bom, gente. Hoje, a Serrada Blue Adventure, aqui no programa Mundo G, tá falando... Batendo um papo muito gostoso com o cineasta e diretor Alexandre Carvalho. E ele trabalha lá com a Silvete Montilla na Academia de Drags. Então, fiquem ligadinhos. Pois, em breve, tem a Academia de Drags... Temporada 3. Eu já falei episódio 3. Temporada 3. E agora, eu queria saber um pouquinho, Alexandre. Fala pra gente a diferença da Academia de Drag, aqui do Brasil, pro RuPaul Drag Race. Bom, vou começar pela semelhança. É um reality show de drag queens. Sim. Agora, fora isso, a Academia, cada vez mais, principalmente agora na terceira temporada... A gente quer se afirmar como uma escola para drag queens. Sim. A gente já colocou muito isso na segunda temporada, com o boletim, com o conselho de classe. Sim. As aulas continuam desde a primeira temporada. Mas a gente quer bater nessa tecla de que a Academia é uma escola para drag queens. Num formato que, no final, a gente escolhe a melhor aluna, vamos dizer assim, né? Tipo, uma mata. Sim. Muito bem. Alexandre, vamos falar agora mais um pouquinho sobre essa temporada. Teve muitas pessoas que foram lá, participaram, muitos convidados especiais. Esses convidados especiais, eles podem voltar nessa terceira temporada como jurados? Ah, sim. Na verdade, todos são muito bem-vindos de volta. A gente ficou muito feliz. Tem até medo de citar e esquecer alguém, né? Mas, por exemplo, a gente teve Grace Gianucas, teve o próprio Alexandre Kovic, o Cabral, o Marcelo Messi, Miguel Falabella, Suzy Rego, muitas drags. Muitas cantoras drags, né? Muitas cantoras. A gente teve a Glória Groove, a gente teve outras cantoras, apresentadoras. A gente, a gente, eu acho que essa foi a maior surpresa da academia, assim, a gente conseguir trazer tanta gente legal pra participar. Acho que esse foi o que deixou a gente muito feliz e acho que tem a ver também com o sucesso do programa. Muito bem. Eu acho que a gente vai ficar mais feliz ainda se você colocar a mão do G lá também pra poder mostrar um pouquinho dos bastidores, que eu acho que vai ser muito legal e eu tenho certeza que o nosso público vai ficar muito feliz também em ver como é que é, todo esse trabalho maravilhoso, quem são as drags que fazem esse programa acontecer. Eu acho que vai ser bem legal, viu, a gente fazer essa parceria, tá? Pode deixar. Na próxima temporada o Mundo G vai fazer um dia de bastidor na academia de drags. Vai ser top. Alexandre, além da academia de drags, fala um pouquinho mais da gente, do seu trabalho, você está desenvolvendo mais alguma coisa. Fala aí um pouquinho pra gente, pra gente poder também conhecer você, além desse projeto da academia de drags. Eu sou cineasta, formado em cinema. Sim. E eu sou diretor e produtor de filmes e até como eu conheci a Silvete foi através de um filme que eu dirigi, que chama Do Lado de Fora. Bacana, bacana. De 2014, que ela fazia uma das personagens, que foi muito engraçada a participação dela no filme. Fora isso, eu já dirigi outros filmes, ficção, documentário e tenho projetos também de dirigir, inclusive, filmes com temática drag queen. Muito legal. Muito legal. Eu creio que esse mercado está crescendo muito, né? Depois dessas cantoras drags, aí veio muitos realities aí que a gente vê pela internet. E eu creio que o mercado LGBTQI está crescendo muito mais e o público está com sede de ver coisas diferentes. A gente vê tanto que na Netflix tem tantos filmes, né? Tantas coisas bacanas. Eu creio que você fazendo outros trabalhos também vai ser bem legal, viu, de a gente conhecer. Ah, legal. Pode deixar aí. Espero sempre o Mundo G dar essa oportunidade pra gente divulgar os trabalhos. Muito bem. Como é que faz pra poder te adicionar nas redes sociais? Como é que faz pra acompanhar o seu trabalho? Como é que faz pra acompanhar também o trabalho lá da Academia de Drags? Pra onde que a gente vê o trabalho de vocês pela internet? É o total Academia de Drags, que a gente tem, basicamente, o que mais a gente alimenta é o Insta e o Facebook Academia de Drags. Mas, mesmo assim, como eu falei, como até a gente entender como vai ser a terceira temporada, não tem tanto movimento nessas redes. Mas, fiquem lá que logo vai ter novidades. Muito bem. Todo o público aí do programa Mundo G, espero que vocês tenham gostado. Hoje a Chirrasco da Juventus vai ter um papo gostoso com o nosso cineasta, o diretor da Academia de Drags, que vai ter aí a terceira temporada, nosso querido Alexandre Carvalho. Obrigada por esse bate-papo, por ter explicado pra gente aí um pouquinho sobre essa nova temporada. Tô muito ansiosa pra saber quem é essas duas aí que já foram selecionadas. E mais ansiosa ainda pra saber quem vão ser as novas selecionadas pra essa nova temporada. Obrigada, viu, pela sua participação aqui. Eu que agradeço ao Mundo G, agradeço a você. E tô muito feliz de ter essa oportunidade de a gente conversar um pouco sobre a Academia de Drags. E quem sabe, marcas, patrocinadores, vejam com carinho a Academia de Drags pra gente colocar logo no ar essa terceira temporada. Muito bem, não saiam daí porque daqui a pouco tem mais Chirrasco da Juventus aqui no Programa Mundo G. Muito bem, que bate-papo gostoso aqui no nosso Programa Mundo G. Hoje a Chirrasco da Juventus conversou com o cineasta e diretor da Academia de Drags, Alexandre Carvalho. Alexandre, mais uma vez, obrigada por ter cedido aí um pouquinho do seu tempo, batido um papo com a Elfa aqui. E olha, tô muito curiosa pra essa nova temporada, hein? Humanos, espero que vocês tenham gostado desse programa, dessa quarentena dos famosos. A cada programa a gente entrevistando aí um artista diferente pra vocês. Lembrando que aqui embaixo você pode ativar o sininho, coloca a sua descrição e, claro, curta o Programa Mundo G pelas redes sociais também lá no www.mundogtv.com.br A Elfa fica por aqui, um super beijo no coração de vocês e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau!